Um abraço, nós aqui de novo, divulgando a sinuquinha, no trabalho brilhado. Hoje nós estamos aqui em Limeira, no bairro de um grande amigo meu, Leandrinho. Estamos aqui, Leandrinho, vai estar bem. E aí, Leandrinho, o que você faz da nossa sinuquinha em alta? Bombando. Bombando. Eu fiquei sabendo que aqui em Limeira eu tenho uma novidade pra agosto. É, um grande torneio em Limeira. Que dia? 47 mil reais, dia 26, 27 e 28 de agosto. 27 e 28 de agosto, Limeira vai tremer, viu? Tamo junto. Vamos pro jogo? Vamos. Vamos lá pro jogo. Segue nós, cara. Obrigado. Esse que eu já falo, primeira torre. O senhor tá voando. O senhor tá voando. O senhor tá voando. O que é isso? 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 O que é isso?